E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de ideia de Ryzen 3 Ai meu Deus do céu Então a gente aqui tá agora fugindo né do lugar Vamos ver pra onde eu devo ir Quero ver só como que eu vou chegar ali Por aqui eu acho que dá né Olha que meu Deus do céu Uou Uou Não tomei dano Uma moto rosa Não posso esperar pra voltar a andar numa moto de verdade Eu podia ter virado aqui, agora já foi Uma moto rosa, que bizarro Não dá pra passar por aqui Só o vândalo mesmo Olha tem uns itens aqui É bom te ver também É hora de sair da aposentadoria A gente precisa esmagar o Spider Andei pensando na mesma coisa Ele me tirou tudo e eu tenho um plano pra recuperar Primeiro eu preciso montar uma moto decente pra gente Vai trazer duas motos e uma moto esportiva pra mim Tá bom velho Pra você, eu faço Tá, cadê a moto que eu peguei Já sumiu, meu Deus do céu Beleza, colete motos Minha moto já sumiu Cadê a moto que eu tinha pego Tinha uma moto ali embaixo, né Vamos ver se ainda tá lá Vamos levar essa pelezinha pra Ironside Duas motos e uma moto esportiva Pega o serboleza Né Se tiver uma garagem aqui perto então Isso sim é uma moto Espera que não tem É um bom começo, mas ainda preciso das outras Onde que eu vou encontrar mais motos Ainda preciso de uma moto esportiva Olha uma moto Não, não é esportiva essa Acho que deve ter uma Aqui em cima Um carro Tá escuro demais Não, aparentemente não tem moto aqui Duas motos e uma moto esportiva Duas motos e uma moto esportiva Fácil Fácil Pô, é mais fácil então eu ir Ah não, não dá Não tem garagem Nossa, eu tenho que encontrar Acho que essa moto aqui Vai servir como a segunda moto, né Vamos levar essa pelezinha pra Ironside Vamos por aqui Acho que não vai dar certo Vamos por aqui Espera, acho que aqui tem uma moto Não tem Não, é um carro Aqui está, velho É coisa boa Só falta uma Só falta esportivo agora Achei, já sei onde tem Não Não Aqui Mal posso esperar pra voltar a andar numa moto de verdade Nossa, mal diferença Olha a velocidade disso Fale com o Torque Certo Peguei as peças Agora preciso de uma coisa especial pra base O meu orgulho Minha joia rara Está no armazenamento central Vai buscar enquanto eu começo aqui Ai caramba Eu pulei Missão secundária É uma moto daquelas especiais Personalizadas Se encontrar mais delas Traz pra cá Mas só a minha Sabe o que eu tô pensando Nossa, quanto Eu vou só vir aqui pra pegar uma moto E pra chegar no outro local Essas missões secundárias aí É muito Absurda a quantidade Bom, mas é pra você passar bastante tempo Jogando Lá vou eu Essa moto é boa Não Essa é Mais ou menos É ali embaixo Tá como eu entro Meu Deus do céu Agora que eu vi Tem uma mãozinha aqui Pra abrir a porta Duas chaves ao mesmo tempo Ação 3 anéis de grande Nossa, são um monte Agora a moto do cara Tá aqui Essa moto não é tão assim Mas dá pro gasta Beleza Chegamos aqui Vamos entregar a moto Tá bom Trouxe tudo Vamos ver o que pode fazer Senti falta dessa moto Me dá um tempo pra fazer minha mágica Falta mais tarde Não acredito A gente vai ter que ficar esperando Esperando, esperando Mas beleza Então vou dar um corte aqui Quando aparecer a missão Eu volto no vídeo Então Até daqui a pouco Beleza Estamos aqui agora Acabamos de De terminar Ele terminou de fazer a moto Nossa, olha isso Puta merda Tô apaixonado O Spider me aleijou Quando a gente lutou Pelo controle da Kani Você vai ter que cuidar da comida Sonhei com essa coisa por anos Mas agora é sua Ela é minha Mas primeiro A gente tem que se livrar Dos três copinchas deles Pega os anéis E traz pra cá Pra gente mostrar Pro Spider Quem tá comendo As moscas dele Não deve ser difícil Encontrar os filhos da puta Um deles está Nos Leames Estates Em Eagleton Outro na mansão Do prefeito Em Sunset E outro No depósito A 119 Em Almuda Nossa Vamos ver Eu tenho uma aqui Já E essa moto aqui Nem é tão boa Pra falar a verdade Brincadeira É bom sim Caramba Como eu adoro Uma Epidemia do Jumbi Ah meu Deus do céu Será que dá pra passar aqui Meu Deus Vai mais um pulo Aí Ó Ó Passamos Vamos por aqui Uma Katana Outra Uma espada Não tem óleo de motor aqui Não Tá bom Já Já ajuda Dá pra fazer Esse Lover de brinquedo Um revólver Outro revólver Dá pra juntar Tiro de sabre É isso aí É o Hunter Que Acaba Meu Deus Droga Eu não lembro Qual o botão que rola Ah tá Lembre Põe nada de óleo de motor aqui Beleza Matamos aqui os Razer Face Agora vamos coletar o anel de outro cara O anel já foi, faltam dois Adoro exterminar essas aranhazinhas Mano, o que será que ganha pegando isso aqui? Na dúvida eu tô pegando Ó, só vou pegar aquele do dragão Meu Deus, o dragão é forte demais Dá pra criar arma lá Que é a cabeça do dragão Dragão chinês, né? Dá pra fazer outra daquela arma lá também Ou não Daqui é uma chave Não dá não Se fosse cano Não Droga Vou ter que cair ali pra frente Caramba Como é que é o dragão? Vambora Mas tá muito escuro Não mais É por aqui que entra, né? Olha isso Caraca, que do mal Cenário muito escuro Caramba, isso é divertido Vamos lá Vamos pegar eles, pessoal Me dá um abraço, filho Cacete Não vai não, Snake Não vai espapular de mim Fica longe de mim, cara Foi tudo coisa do Spider Eu só tava seguindo o ar Desculpa, cara Você sempre foi o meu favorito Vou gravar isso na sua Cacete, filho Ou talvez Só em você Ah, meu Deus Ai, o nariz, né? Um homem digno do mundo Beleza Agora o próximo E último Dois anéis já foram Só falta um Uhul Perda de força Ah 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 Vou fazer esses três bichas Lamentarem pelo que fizeram Certo Onde que é a entrada disso? Nossa, é aqui É melhor eu não gastar muito Desse daqui Senão eu vou dar lascado depois Eu nem pensaria em receber esse prédio Caraca É isso aí, garota Sempre soube que você gosta do jeito bruto E aí você foge Fraco Covardes Olha Projeto de armas Grito elétrico Isso aqui é um alto-falante Um último troféu pra mim O Thor Vai querer ver isso Vamos voltar pro velho Caraca, é isso aí? Esse rádio não serve pra nada Beleza, tamo aqui do lado já do Thor Vamos completar a missão Vamos completar a missão Pra você Na Chavesgarwood Em Eagleton É Meu orgulho Minha joia rara Toda Sua Vou cuidar pra que você escute o Spider ignorante Lá do inferno Antes que ele vá te encontrar Essa roupa que a gente já conhece Então A gente vai finalizar o vídeo por aqui já Então pessoas Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Deixem os favoritos Compartilhem em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal E etc e tal Deixa um comentário abaixo também Se der E se inscreve no canal também Bom então pessoas Até a próxima Falou Ah, assim mesmo, tá aqui